Vamos ver se esse centro de Florianópolis é de verdade tão lindo como as pessoas falaram pra mim. Oi, gente! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estudo português. E agora mesmo eu vou levar vocês para o centro histórico da cidade Florianópolis, capital do estado Santa Catarina. Já gostei desse grafite, nota 10. E aquela igrejinha também, não sei se vocês podem ver. Ah, esse região tá muito interessante. A gente chegou direito, chegando para um clima vibe bem agradável nesse parque urbano. Eu não faço a menor ideia onde eu estou agora, na verdade. Eu sei que já estou no centro da cidade. Pra aquele lado vai ter uma praça central. Quero ver tudo bem detalhado, curioso, falar com as pessoas da ilha. Talvez a gente vá até entrar nos manezinhos, porque eu quero visitar o mercado central da cidade. É claro, com certeza. Camarão, camarão, camarão. E quem vende a camarão deve ser a pescadores da ilha mesmo. Pode ser que tem alguma comida lá também. Vamos ver, vamos andar, vamos ver. Por enquanto eu estou indo na direção do centro. Cada rua que está indo para o lado direito, ela está no final extremamente linda. Dá para ver montanhas, algumas coqueiras. Acredito que a gente vai conseguir chegar naquele lugar. Oh, muito obrigada. A gente vai comer. Também existe no TikTok. E no TikTok? Nossa! Olha, encontrei seguidor que me conhece pelo TikTok. Vocês sabiam que eu também faço vídeos curtinhos, engraçados, sobre a minha experiência no Brasil. Sabia, não? Outras redes sociais estão presentes. Quase batendo mulher, desculpa. Pela minha própria cabeça russa. Então não deixa de me procurar nas outras redes sociais. Dois sanduíches Whopper, combo Whopper Rodeiro, sanduíche Chicken Junior. Isso é comida tradicional de Santa Catarina? Combo Cheddar. Não, nada a ver, irmão. Catarinenses, espero que tenha várias outras comidas também. Acredito que estou em uma rua bem histórica. Tem igreja. Compro ouro. Cara, não temos ouro. Todo ouro foi levado para Portugal. Esqueça! Esqueça! Desculpa! Não sei que as pessoas muito educadas não querem interromper nossa... Obrigada! Nossa programação, nosso passeio, nossa gravação. Acredito que a praça que eu estou procurando está lá, onde tem muita árvore. Mas aqui já tudo é muito lindo, porque estamos bem no coração da cidade. Eu encontrei essa igreja, a igrejinha. Eu não sei se é a igreja principal da cidade ou não. Até parece que ela está aberta, peraí. Claramente que eu nunca entrei aqui. E agora vai ser a minha primeira vez. Bora juntos? Silêncio, completamente silêncio. As pessoas oram, as pessoas pensam. Eu gosto muito dessa vibe da igreja católica. Vocês sabem, né? Eu sou da Rússia, então eu sou da igreja ortodoxa. As nossas regras são diferentes. E a vibe da igreja católica, ela é também diferente. Eu nem sei explicar para vocês. Talvez porque nós somos muito acostumados com as regras e igrejas ortodoxas. Para nós isso é alguma coisa super normal. E por isso, quando eu encontro uma igreja católica, isso já é um arte puro. Isso empolga muito. Isso hipnotiza. E bem na saída já toca algum funk ou rap brasileiro. Não entendo direito. No Brasil tudo como sempre. Juntos, misturados e lindos. Nossa, eu estou gravando contra a luz. Mas essa rua é muito linda. Aliás, eu gostei como as pessoas se vestem aqui. Eu amo as mulheres com vestidos ou com saias. Pela minha visão é uma coisa muito romântica. E aqui eu já encontrei várias, viu? Ah, eu também estou espiando. Também quero entender o que eles perguntam ela. Do nada a gente participa a uma gravação do TV, talvez. Ela nem queria responder umas repórteres de verdade. Tipo, mostra, por favor, a gente precisa. Isso é muito bom. Eu acredito que de noite todas as luzes devem estar acessos. E devem ser bem românticos. Não sei se tem vida aqui alguma de noite. Mas é bom quando alguém cuida do centro da cidade, né? Ah, isso é lindo e histórico. Coisa histórica. Coisas históricas sempre super bem-vindas. Ouvi falar que as pessoas do Brasil em geral gostam de quebrar as regras, não têm os limites. E que as pessoas do Sul do Brasil são muito mais certinhas, direitinhas. Vou dizer que já encontrei vários criminosos. É cor vermelha o que você faz, mulher, e você, e todos vocês. É vermelho. Por que você cruza na rua na cor vermelha? Não interessa! Desculpa, eu assustei você. Não. Infração grave, 7 pontos, 300 reais. Brincadeira, brincadeira. Desculpa. Continua seu caminho em paz. Em paz. Como assustar um catarinense? Jesus, eu assustei tanto um catarinense. Ave Maria. O coração chegou a bater. O museu é um brand muito lindo. Não aguento como essas criminosas, de novo, eles fazem isso. Vou virar também criminosa aqui no São Pertarino. Bora. Por enquanto ninguém vê. Corre, russa, corre. Chegamos com o sucesso. Gente, acredito que agora achamos a igreja. principal da cidade vocês são meus seguidores a a ele não criminoso me fala alguma coisa onde estamos catedral a como se chama catedral não sei não importa importa que a gente estamos aqui então gente chegamos agora estamos no coração da cidade mesmo prazer prazer praça 15 de novembro tudo o que é isso pode ver parece que tem várias coisas pra fazer aqui e é claro a catedral principal da cidade interessante se eu posso entrar aqui não sei para mover no flash e não fumar isso a gente não está planejando flash a gente não tem para ver a tarde aquela cadeira na qual cadeira que ela lá sentou dois santos e a gente também pode sentar nossa que fofa olha gente esse catedral lindo é oficial né ele não somente fofo lindo ele é lindo no brita uma olhada nesse lugar eb e d obrigada eu gostei que na saída ele me falou valeu nossa isso é uma coisa que eu como uma russa da igreja ortodoxa espero no mínimo de alguém que trabalha na igreja lá e tudo muito é rígido muito sério ou outras turistas tiram fotos na igreja entramos na parque da praça principal da cidade não sei como se chama talvez parque que é pura mistura do sul e do norte do brasil porque tem palmeiras e algumas árvores que são bem parecidas como araucárias e esses árvores tropicais brasileiros que me deixam doidão completamente que tipo árvore mas você não entende quantos troncos tem esse árvore uns 12 clima é perfeito e vai ver aqui super megavel tantos bancos né ir pra aqui envelhecer no brasil sentar no banco no parque falar sobre como foi como foi o que pão de queijo no café da manhã como foi a tapioca como foi o jogo na semana passada é sonho acho que eu encontrei árvore mais grande que eu já vi na minha vida e as crianças olha as crianças finalmente eu encontrei os brasileiros jovens eles existem gente pera vou explicar senta que lá vem história antigamente num dos meus opa eles eu tenho vozes bem fortes antigamente num dos meus vídeos eu disse que nunca e os brasileiros jovens tipo os brasileiros para mim igual as pombas você encontra eles já adultos e vocês me falaram nos comentários que é somente tem que sair do migalópolis de uma cidade gigante e se você vai pra cidade menor você nunca vai encontrar um monte de galera que eu encontrei agora somente indo para o centro eles todos são tão diferentes estão lindos olha olha eu amo jovens nove anos trabalhei com crianças e foi formado em pedagogia então pra mim brasileiros jovens seria muito legal se vocês trabalham em alguma escola universidade me chama me chama para dar uma palestra eu amo isso ele pensa que ele não vai aparecer no vídeo ele vai as meninas são muito lindas né eu acho que professor não está entendendo nada o que está rolando muito legal tá bom bora voltar que fazer os brasileiros jovens são muito legais olha e vários deles me conhecem até eu sei que você ainda não sei que também segue olha quanta galera vai seguir a nossa nunca tinha conexão com brasileiros jovens e agora tantas num momento só olha só professora vai me matar volta você galera volta 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 tchau 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 Rita tchau 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 pierwsze pra fazer uma type de mas possui tão legal que queria abraçar todos eles não Tão lindos, tanta energia Tão ativos, isso é a vida Olha para esse árvore Isso não é uma árvore É uma floresta inteira Numa árvore só Pena que eu não tenho celular Para gravar tudo isso Sim, aliás agora eu estou sem celular Tchau, tchau, tchau galera animada Boa semana, beijo no coração Deus abençoe Acho que ganhei de uma vez uns 40 seguidores Tudo isso? Gente, olha quem chegou para mim aqui Olha esse pequeno Você é linda Passarinha desconhecida Estou tentando organizar a câmera Então, como uma estrangeira Perdeu seu celular Em Florianópolis, Santa Catarina Sim galera, tenta adivinhar Opção A, eu fui numa trilha e quebrei B, foi para a balada Queimei a largada Fiquei sem celular C, foi roubada E D, umidade tal forte Que destruiu o meu celular Qual a pessoa é certa? 24 Acertou Vocês não vão acreditar Mas a umidade brasileira Dá para matar não só os russos Mas também os celulares dos russos Mas o celular não aguentou Ele parou de carregar Ele parou de trabalhar Bataria E eu tenho alguns dias detox Sem celular Porque tem que trocar tudo lá dentro Alguma água Tipo, entrou Mas eu nem fui para a praia Então eles pensam que a umidade e chuvas mesmo Entraram entrando Que loucura Ainda não acredito que isso existe Mas o celular não estava acostumado com clima brasileiro A gente acredita Essa praça é simplesmente um amor E esse momento de encontrar as crianças Era um momento muito lindo Quase me derretei com lágrimas Lembrando como eu estava trabalhando Com as crianças e adolescentes E isso foi uma paixão verdadeira Lembro que em alguns projetos Eu trabalhava sem ser pagada Só porque eu de verdade gostava disso E foi muito legal Imagino que trabalhar com as crianças brasileiras Devem ser também muito legal Muito interessante E muito desafio Muito desafio para uma gringa, né? Vocês conseguem ouvir esse barulho? E minha barriga vazia faz Bora pra ver Se é o mercado municipal Aqui em Florianópolis Interessante E tem comida Pode ser que tem alguns petiscos locais Que eu vou encontrar Espero que não eu vou ter, né? Aqui mais uma praça Praça atrás de praça E um prédio De qual sobrou Suas paredes Opa! 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 Valeu! Agora vocês sabem Que eu sou a rainha das baixinhas Versal russa, né? O que eu amei em Floripa Que eu já posso dizer com certeza É as pequenas detalhes históricas Que eles preservaram Por exemplo, isso Parece que era o mercado central original E olha Eles não construíram algum prédio, né? Deixaram lindo Respeito Muita, muita Uma coisa legal E lá tem não sei o que Mas também lindo Não acredito que é casa Não dá pra morar lá, né? Estação de elevação mecânica Que significa isso? Não sei E achei muito chique O jeito em qual é escrito Terminal urbano Cidade de Florianópolis Parece muito retro No passado os cinemas Eram como essas letras E muito legal, olha Tem toque e detalhe de estilo Nas várias cantinhas da cidade E grafiches Muitos prédios históricos Muito, muito gostosos Já passaram no centro de Florianópolis Vocês não acham? Não sei o que os conhecimentos É legal sair e continuar a anção do nosso passeio do centro. A gente entra num lugar com prédios históricos e varanda e alguma guarda municipal do Florianópolis. Pazia operacional e feira. Haha, tem feira. Isso que a gente gosta. Caramba da minha vida, achei a galera muito estilosa. Lugar muito bacana pra joias, pra quem gosta de skate. Ai caramba, parece que a feira está fechando. Vamos ver o que sobrou. Ah, suco de madeira. Bateu sede na hora. Néctar dos deuses. Gostosíssimo, bananas. Tem cara muito diferente do que as bananas. Que eu costumo ver antes, porque eles são marrons. Nunca vi uma banana marrom. Moça, nunca vi uma banana marrom. Como que chama? Santo Amé. Santo Amé. E já dá pra comer ou tem que esperar? Esse tem que esperar. Nossa, eu também nunca vi. Também nunca vi. Essa é até vermelha. É, assim, que é a armadura. Parece pinhal, não é, gente? Olha. Também nunca vi. Também nunca vi. Interessante. Olha, eu vou provar agora mesmo. Sim, sim, que dá pra comer agora. Gente, bora provar esses bananas desconhecidas. Especialmente porque eu tô com fome. Banana é uma coisa perfeita pra quem tá com fome, né? Ela não tá 100% madura nem. Melhor esperar um pouco mais? Porque ela fica bem rosada agora. Parece pinhal. Sim. Parece pinhal gigante, praticamente. Não é a mesma coisa? Não, nada a ver, irmão. Pra acompanhar essa banana desconhecida maravilhosa, é claro que é suco de madeira. Nada pode ser melhor. É da vida? Uhum. E depois de São Paulo, esses preços não parecem verdade. Eu paguei dois dias pra banana e dois dias pra esse caldo de cana, gente. Ai, bebida dos Deus. Amo. Tá bom, vamos ver o que eu comprei. Eu comprei um banana estranho. Opa. Jesus amado. Jesus, gente. É tanta carne. Ele é mais pesadinho. Falo ele porque banana russa é masculino. É um tipo, símbolo de musculidade, sabe, né? Sabe, sabe, sabe. É uma lancha inteira só numa banana porque é muito grande. Isso eu amei. E parece como se fosse duas bananas por preço de uma. 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 Banana no Brasil, mulher. Caldo de cana e perfeição criada por Deus próprio, acho que. Você já sentem esse cheiro. Cheiro das linguiças. No meu canal já tem vídeo como eu estou provando comidas, produtos e diferentes várias bebidas do sul do Brasil. Então, se você não assistiu, é vindo. Vindo. Vindo ainda. Oi? Não vá no sol, senão vai se queimar. Ah, é verdade. Não, se queimar não precisa. Você tem toda a razão. Se você não assistiu ainda, depois com certeza aproveita esse vídeo. Vou deixar o link na descrição. Foi maravilhoso, gostoso. Mas algumas coisas só eram estranhas. Isso é verdade. E agora eu acho que chegamos para o Mercado Central da Florianópolis. Parece que tem vida lá dentro, né? Cachorro. Boa tarde. Caldo de cana, pastelzinhos. Garçom bonito. Garçom bonito, tá bom. Não posso dizer que não. É verdade. Obrigada pela participação. O que tem de bom e interessante aqui? Vamos ver. Parece que eu cheguei um pouco tarde. Alguns lugares já estão fechados. Ou pode dizer porque hoje é terça. Eu não sei na verdade como o mercado funciona. Se tem algum dia quando eles não trabalham, olha isso. Esse é um toque de história. Isso eu sempre gosto. Quando tem conexão com o passado e presente. Juntos. Esse corredor parece de compras gerais. Tipo, você pode comprar aqui as coisas para dia a dia. Ou seja, já preparar para a festa junina. Caindo. Meu departamento preferido. Frutas do mar está aqui. Algumas comidas e queijos. Não dá para não lembrar dos outros mercados maravilhosos no Brasil que eu já visitei. Primeiro que lembro, é claro, que é mercado central em Belo Horizonte. Que é gigante. É muito diversificado. Muito queijos. Comprei lá. De leite. Comi pra ver. E vários pãozinhos de queijo, é claro. Outro foi muito louco, muito legal em Recife. E em Salvador foi muito lindo. As pessoas do mercado central em Salvador me estavam ensinando tocar berimbau. E isso foi a experiência de agora. Se a sociedade do mercado central é legal, me chamo. Ai, essa torta tem cara boa. Tudo bom. Estou apaixonada com seus bols. Tortas. Talvez tortas falar. Nossa. Olha isso. Isso é fruta ou flor? Parece um bicho tropical desconhecido. Alredor do mercado. Tudo bem, muito limpo, muito lindo, seguro, muito prazeroso pra passear. Não só uma área pra trabalhar, mas também dar uma volta. Absolutamente ótimo. Essa banana man show. Tá bom, nossa. Achei um petisco que eu preciso provar, porque eu não tenho certeza que eu entendo o que é um bolinho de aipim. Aipim mandou uma caixera, mas eu não lembro que eu comi bolinhas como isso. Isso é curioso, bora. Na verdade, aqui tem mais coisas que eu esperava. Com linguiça bluminal, com arão, com siri, putz. A bolinho de aipim. Qual sai mais? Qual você recomenda? Bluminal. Aí uma coisa super local, né? Tá, bora. Minha, gente. Comidinha. Mais um caldo de cana. Eu não entendo mim mesma, porque eu lembro que no início eu não gastei muito a caldo de cana. Eu achava que é muito doce, que tem sabor desconhecido. E agora, amo. Bolinho de aipim com linguiça bluminal. Ah, tem sabor de aipim mesmo. Não, não é batata. Agora tem fila pra pedir. Eu cheguei no momento certo, né? Mais uma mulher muito chique de vestido. E mais uma. Gostei. Benguiça bluminal é um patrimônio aqui. Na todos os estados do sul. Eu sou aqui na Santa Catarina. Pois é boa. Com caldo de cana, entreverso. Paguei, tudo feito. Obrigado, eu agradeço. Sim, quem não comeu aqui perdeu. Quem não comeu perdeu. Perdeu. Aqui tem coisa boa. Quem não comeu perdeu. E eu claramente não posso te sair desse mercado sem comprar alguns camarões. Quem já sei que faz tempo sabe. Que é uma das razões principais. Porque eu moro no Brasil. É isso. Frutos do mar. Olá, oi, gente. Caramba da minha vida, né? Simplesmente tudo super lindíssimo. E eu não faço... Tem coisa boa. Até tem coisa boa. E eu não faço menor ID. Tipo, como escolher. Porque as preços são... Pelo que eu ouvi isso mesmo, quase todos. Esses camarões. Quero morar aqui. Nesse box, nesse quiosque. Boa tarde. Minha, nossa senhora. Olha pra esse bicho. As pessoas compram polvo. Pra cozinhar em casa mesmo. Porque eu pensei, pode ser só os restaurantes que compram pra fazer no restaurante. Porque como fazer polvo em casa, não faço a menor ID. Gente, sério. Tem alguém que cozinha polvo em casa mesmo. Me chama pra jantar com a moça. 16 reais a dúzia. Eu acho que na Rússia só isso vai ser 100 reais. Uma só. Isso é muito. Isso é muito simplesmente muito. Como eu vou escolher alguma coisa aqui? Todos os vendedores estão olhando pra mim. Querendo que eu vou comprar no quiosque deles. Eu não sei como fazer. Isso é muito estranho. Camarão Rio Grande. Camarão Normal. Camarão Limpo. Camarão Rosa. Camarão com casca. Camarão sem casca. Esse é 64. Esse é 62. Qual a diferença? 29. Eu não sei. Não é um mercado. Pra mim é um museu. O olho dele está olhando pra mim. Putz. Qual o melhor camarão que tem? Qual a diferença? Camarão limpo. Mas tem que limpar. Não tem limpo branco? Tem que limpar melhor. E tem que pagar quanto por esse procedimento? Nem 20 reais. Não vai cobrar. Tá bom. Então tá. Bora. Vou comprar um pouco de camarão branco, gente. Até tem camarão nativo. Que deve ser falante de manesias. Não sei. Porque ele é nativo. Esses são limpos, precozidos. Jesus Cristo. Eu sigo seu canal. Sim? Eu encontrei seguidores aqui na fila para os camarões. Que prazer. Tá. Você parece, sabe quem? O Mario. Do jogo com Mario. É de mim. Mario. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Galera, muito animada aqui. Eles são da ilha mesmo. Olha, eu entendi tudo o que eles estão falando. Pode ser eles fingiram para eu entender. Não falaram manesias comigo. Caiu ali, ó. Caiu o quê? Um pouquinho da tua beleza. Vamos? Esse moleque é safado, mano. Nota 10. Você merece o Uber? No coração. Mereceu o Uber no coração, né, galera? Tchau, tchau. Tchau. Ah, Jesus Cristo. Esse brasileiro queria... Me pegar na unha. Eu não estou aqui primeiro dia. Eu já aprendi algumas coisas. Eu sou safadão. Muito obrigada por esse passar comigo. Deixa o like, escreve nos comentários as suas recomendações. E fica no esperto do próximo vídeo. Porque as aventuras no Brasil não se acabam. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto